E a pergunta é o seguinte, como melhorar os índices de aprendizagem dos alunos das escolas? Será possível voltar à cozinha-piloto para centralizar um cardápio e, com a economia, avançar no campo da tecnologia das escolas? A volta das escolas fechadas, por exemplo, Ezefique, Arnolfo Azevedo, é possível? Só tem três minutos para responder essa pergunta. Vou disparar. Muito bem, já tenho falado nas minhas falas na rede social, inclusive nós temos um trabalho importantíssimo sobre a questão da educação. Vamos melhorar a nossa educação da maneira que nós possamos capacitar melhor aqueles que cuidam do ensino. Uma instrumentalização, valorização dos professores. Eu, como fui vereador na Câmara Municipal, fui elogiado pela classe dos professores por estar sempre cuidando e atendendo aos pedidos do professorado da nossa cidade. Nós teremos uma implementação de inclusão digital com reestruturação de laboratórios de informática em todos os setores da nossa escola. Agora, é importante nós lembrarmos que nós já vimos falando sobre isso, voltaremos com Ezefique, teremos a faculdade de volta. Por que que tiraram Ezefique? Tiraram Ezefique porque lá era uma escola de bolsistas, que os nossos filhos tinham bolsa, podiam ser educados, podiam ser eles formados com bolsas que o Ezefique oferecia. Uma das coisas que diz o Tribunal de Contas, dessa má versação pública do prefeito, é dizendo que eles fecharam porque dizem que havia prejuízo para poder manter a nossa Ezefique. Não existe prejuízo quando falamos de educação e investimento. Traremos de volta o Ezefique, traremos de volta a cozinha piloto. Faremos e investiremos em manutenção e nas estruturas físicas da nossa escola. Pode ver o Kaique abandonado, Kaique abandonado. Nós queremos reestruturar a nossa educação no nosso município, não fazer como a Câmara fez esses dias atrás, de não aprovar um pequeno aumento para os professores. Como é que eles vão ter capacitação e querer cuidar dos nossos jovens? Sendo eles sacrificados, daremos ao nosso professorado o atendimento e realmente a valorização na questão do ensino. E lembrando que traremos uma escola gratuita para 600 alunos para inteligência artificial. Nós faremos isso. E a cozinha piloto de volta. Por isso que nós estamos falando sobre isto. É necessário olhar com vontade. Nós tivemos agora o vereador Marciano, que é candidato, ex-vereador, foi ameaçado na feira porque ele falava a verdade de prejuízo que estamos tendo, má versação do horário público. Estamos vivendo um tempo de desmando. Nós temos aqui a conta de 2021. Não é só 17, 18, 19, não. A conta de 2021 também. O Tribunal de Contas aqui disse que as contas do prefeito estão reprovadas. Não conseguiram aprovar nem 17, 18, 19 e vão dar educação como para a nossa cidade. Precisamos mudar. Mudaremos. Olharemos para a cidade com amor e os nossos filhos terão tempo integral nas escolas.